Item 4, processo 48.500.942.2014.97 Pedido de reconsideração interposto pela usina termoelétrica Pampa Sul SA em face do despacho 3.343 de 2015 que indeferiu o pedido de declaração de utilidade pública para desapropriação em favor da recorrente das áreas de terra necessárias à implantação da OTE Pampa Sul localizada no município de Candiota, no estado do Rio Grande do Sul. O diretor e relator, doutor André Capitone. Na reunião pública ordinária que realizamos em 29 de setembro do ano passado este colegiado decidiu unanimemente indeferir o pedido da DUP para desapropriar em favor da usina termoelétrica Pampa Sul as áreas de terras necessárias à implantação da usina Pampa Sul que está localizada lá em Candiota, no estado do Rio Grande do Sul. E a decisão foi consubstanciada no despacho 3.343 de 2015. Inconformada com esse encaminhamento a interessada protocolizou o pedido de reconsideração no qual solicitou a revogação do despacho recorrido com a concessão da DUP a postergação do início do período de suprimento dos CCARs decorrente do leilão A-5-2014 subsidiariamente na hipótese do não acolhimento do pedido anterior por considerar alegados atrasos decorrente da não emissão da DUP foram os dois pleitos e em 26 de outubro de 2015 o processo foi então distribuído diante da negativa do dupleito então o análise dos recursos foi distribuído por sorteio público a essa relatoria em 18 de novembro esta relatoria se reuniu com os representantes da empresa e por meio de carta no dia 18 de janeiro de 2016 a recorrente apresentou cópia de parecer independente que concluiria que o eixo do barramento J2 se torna o mais adequado e o único integralmente disponível entre os estudados e cópia de ofício da SEMA ou órgão ambiental de 15 de janeiro de 2016 que é do Departamento de Recurso Hídrico da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Governo do Estado do Rio Grande do Sul que deduziria que a localização do eixo do barramento J2 e a respectiva área de alague do reservatório são os mais adequados e por solicitação dessa relatoria a SCG analisou se a documentação então apresentada pela recorrente seria apta a comprovar tanto as áreas indicadas seriam necessárias na implantação da usina quanto que ambientalmente seria a única alternativa viável a SCG por meio de memorando de 29 de junho de 2016 examinou então se as áreas indicadas seriam a única alternativa ambientalmente viável para implantar a usina Pompassu ao relatório Procuradoria Procuradoria emitiu o parecer 368 de 2015 opinando no sentido de que é juridicamente possível a emissão de dupe para empreendimentos de fonte não hídrica desde que seja demonstrada que a proposta apresentada pelo empreendedor é a única alternativa técnica e ambientalmente viável no caso dos autos tanto a SCG quanto a decisão da diretoria impugnada atestaram a inexistência de fundamentos técnicos que justifiquem a emissão da dupe razão pela qual a Procuradoria opina pelo indeferimento do pedido de reconsideração entende-se que os argumentos contra o mérito no que diz respeito a tempestividade foram preenchidos requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse logo merece conhecimento ao pedido de reconsideração e no pedido de reconsideração a usina termoelétrica Pompassu argumentou que preenchia os requisitos legais para a implementação da dupe não era razoável exigir que o agente descartasse a alternativa de geração mais eficiente econômica ambiental e energeticamente pelo simples motivo de não possuir os terrenos necessários na implantação da usina houve desvirtuamento do propósito da análise técnica conduzida pelo SCG caracterizava-se nao regulatório mais adequado emitir a dupe era consistente a declaração apresentada para a obtenção da DRO e a exigência de DRDH ou da outorga de uso de água reforçava a pertinência do direito à emissão da dupe entende-se que os argumentos apresentados pela recorrente foram substancialmente analisados no voto condutor do despacho recorrido proferido pelo diretor jurosa do qual extraio e transcrevo alguns trechos verifica-se ainda que mediante o parecer 368 de 2015 utilizado para subsidiar tanto a nota técnica 621 de 2015 da SCG quanto o voto condutor do despacho recorrido a procuradoria federal opinou pela possibilidade jurídica assim como fez aqui na sessão procurador de emitir dupe para a térmica desde que se concluísse que as áreas indicadas caracterizavam-se como necessárias à implantação da usina e que do ponto de vista ambiental são a única alternativa viável Dessa maneira por considerar que a recorrente apresentou após a decisão novos documentos essa relatoria solicitou a SCG analisar se a documentação comprovaria se as áreas indicadas seriam necessárias à implantação da usina Pampaçu e se ambientalmente seriam a única alternativa viável A SCG após examinar os novos documentos mediante o memorando de número 194 de 2016 manteve o entendimento externado pela nota técnica 621 e aqui a gente transcreve alguns excertos também do memorando Dessa maneira por considerar então que a localização do empreendimento termoelétrico é escolha do empreendedor e não é determinação da natureza como ocorre nos empreendimentos hidráulicos por considerar que a declaração de entidade pública das áreas indicadas pela recorrente será a única alternativa viável para a implantação da usina não foi demonstrado como exigido pelo parecer 368 de 2015 e também que a imposição de restrição e aqui o argumento de relativa importância que a imposição de restrição à propriedade de terceiros em razão de estratégias empresariais de agentes setoriais não é razoável deve-se negar então provimento ao pedido da reconsideração registra-se que no caso de linha de transmissão integrante da rede básica ou de interesse restrito de centrais geradoras bem como linha de distribuição a DUP destina-se não a desapropriação de áreas mas apenas a instituição de servidor administrativo medida substancialmente menos restritiva à propriedade privada assim a partir de tais argumentos e do que constam no processo 485000009422014 de 97 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela usina termoelétrica Pampassu em face do despacho 3343 de 2015 que indeferiu o pedido de declaração de cidade pública para desapropriar em favor da recorrente as áreas de terras necessárias para a implantação da usina termoelétrica Pampassu localizada em Candiota no Rio Grande do Sul e no mérito negado e provimento é o voto em discussão que eu quero concordar e até reforçar o destaque que fez o doutor André acho que a dupe de fato é uma prerrogativa que deve ser usada com muita cautela porque é uma intervenção muito forte na propriedade privada então certamente quando ela está que é o caso que restou demonstrado muito mais ligada a uma vamos dizer assim uma preferência empresarial evidentemente ninguém está dizendo que não possa ser ali instalado mas ele que negocie com os proprietários e faça aquisição da terra num processo negocial e não uma declaração de utilidade pública porque eu acho que nesse caso aqui realmente não justifica eu acho que essa questão da dupe não pode ser banalizada digamos assim não respeitando os princípios maiores que é da propriedade privada e não essa intervenção não essa agressão a esse princípio que deve ser estar sempre presente bem em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator proclama que a ditadura decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela usina termoelétrica Pampa Sul se há em face do despacho 3.343 de 2015 quem deferiu o pedido de declaração de utilidade pública para desapropriar em favor da recorrente as áreas de terra necessárias para a implantação da usina termoelétrica UTE Pampa Sul localizado no município de Candiota no estado do Rio Grande do Sul e no mérito